Ai que frio do caralho! Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber! O que eu vou falar aqui são coisas que vão te incomodar, viu? E como vão! Sabe uma coisa que eu reparei depois que eu cheguei aos 30? Tudo bem que eu tô com essa carinha aqui, né, de 20? Ah, vamos falar a verdade, abafa! Bom, quando você chega aos 30, se você é homem, você vai reparar Que vai começar a sair pelo em tudo quanto é lugar do seu corpo Mas até aí, sair pelo é uma coisa até natural, né? Porque você é homem, nada mais natural do que ter pelo Porém, você vai ver pelo em cada lugar tão desagradável Mas não é aquela coisinha normal não, viu? Porque pelo até tudo bem, mas sabe aqueles pelos enormes, assim? Que fica fazendo você parecer um lobisomem? E fora que é uma coisa super nojenta, né? Tudo bem que tem gente que gosta de pelo Eu até aceito Mas pelo no lugar errado não dá, né? Pois é Olha, eu vou falar de alguns lugares que eu reparei que aconteceu comigo Que olha, que irritação! E eu não sei o que fazer pra falar a verdade Uma coisa chata Pelo aqui, nessa parte Você sabe que é normal, né? A gente tem pelo aqui Mas os pelos são curtinhos Só que de repente demora pra outra Um, dois, três, começa a sair enorme, enorme, enorme Quando você vê, tá tudo desfiado, assim Uma coisa ridícula Você acaba vendo isso principalmente em muitos senhores Aqueles homens de cinquenta, sessenta anos Porque eles não cortam Pelo menos a grande maioria Você vê muitos Então fica aquela coisa assim, tudo descabelada Tudo de qualquer jeito Um horror A coisa mais ridícula do mundo E não tem coisa mais horrorosa do que você ver É um rapaz que se cuida com pelo tudo torto Pra tudo quanto é jeito, né? Mas aí o que fazer? Porque tem muita gente que fala Que você ficar depilando sobrancelha Não fica uma coisa muito bonita Não fica uma coisa muito legal pra homem Se bem que eu não tenho preconceito nenhum Cada um faz o que quer Mas eu não gosto Eu não acho que fica legal E principalmente morando aqui na Austrália Eu acabo vendo muito Mas muitos rapazes De algumas nacionalidades Que depilam a sobrancelha E fica uma coisa ridícula Ó Abafa Você vê principalmente muitos italianos E muitos árabes Com aquela coisa super arqueada Sabe? Fica um V Uma coisa Mas ó Não dá pra explicar E eles depilam mesmo Fica aquela coisa bem feminina Aqui fica bem grossão E aqui uma coisa V Quase nada Mano, eu não vou nem entrar no mérito Da questão de depilar Ou seja lá o que for Mas o que eu não gosto São aqueles pelos assim Tudo torto De qualquer jeito Enorme Que sai pra tudo quanto é lugar Fica ridículo E olha Uma vez por semana Não tem jeito Ou você vai com uma pinça E arranca um por um E dói O treco que dói Viu? Não é um trem fácil Nossa, tá frio Enfim E Aí você tem que acabar Arrancando Uns dois ou três Porque senão Fica aquela coisa ridícula Ou então Vai com aquela maquininha mesmo De barbear Sabe? Pega e levanta Todos os pelos assim pra cima E vai fazendo Clac 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 Cortando E aí é engraçado Porque esses pelos Como eles são muito longos E quando você corta ele pela metade O fio Ele termina de uma forma Meio macia E nesse aí Fica aquela coisa Cortada Fica grosso Pinica Olha É um horror Viu? É muito difícil Ser homem E aliás Isso é outra coisa Que eu não entendo Porque eles dizem Que com o passar dos anos A testosterona Vai abaixando Ué Se a testosterona Vai abaixando Como é então Que a gente acaba Produzindo mais pelos Não sei explicar isso Não consigo entender Mas acontece Não é só comigo não Outros lugares insuportáveis Que nascem pelo barba Não tem nem o que falar Mas isso é uma coisa Normal de homem Mas pelo dentro do nariz E o pior é que É bem nessa ponta aqui Olha isso aqui Tá vendo? É muito nojento Então o que faz? Vai lá e corta Arranca aí E aí Se você não faz isso Fica aquelas coisas assim Caindo daqui Assim E você fala com as pessoas E aqueles pelos assim Sabe? Apontando pra baixo Que aflição gente Mas não tem jeito E aí lá vou eu e Pelo menos uma vez por semana E pelo insuportável então Nessa parte aqui da orelha E também aqui Quando você vê tem um pelão assim Enorme saindo daqui Assim apontando nessa direção Ou daqui Apontando nessa direção Olha Tudo bem que é um ou outro Quando você acaba vendo Esses pelos Sair de tudo quanto é lugar Aqui apontando Como se fosse uma antena parabólica Aqui apontando pra baixo Aqui pra lá E aqui pra cá Como é que você acha Que um cara acaba se sentindo? Eu me sinto um lobisomem E olha que eu sempre fui um cara Que eu nunca tive muito pelo Mas depois que passou dos 30 Eu tô virando um lobisomem sim Porque ó E não vou nem falar Pelo em outro lugar Que ó Abafa Mas enfim Então qual que é a melhor solução Pra isso? Eu acho que a melhor coisa É ficar cortando Nossa isso aqui tá insuportável Também é um frio Viu? Parecendo aquelas freiras Né? Freiras Ou sei lá Aquelas pessoas que Ah sei lá Andarilho Enfim É frio mesmo Tá? Então desculpa Eu acho melhor você dar uma parada Enfim Do que ficar aquela Pelaiada Apontando pra tudo quanto é lugar Se bem que tem muita gente Que fica falando Ah mas isso é coisa de metrosexual É muita É muita frescura aiada Mas sinceramente Não acho que isso seja frescura aiada Acho que isso seja uma questão De higiene De apresentação Mas ó Que cansa Ah cansa E também olha Não tem coisa mais chata Do que pelo de barba Se você é o tipo de pessoa Que não pode ficar com barba Por fazer Que é o meu caso Que trabalho com público E tem que estar sempre assiado Bem apresentável Porque na empresa que eu trabalho Eles não gostam de gente barbada A não ser que você use A barba propriamente dita Não tem coisa mais chata Do que acordar todo dia E ter que barbear Sabe por quê? Porque corta Eu fico com alergia A pele fica muito seca aqui Ai fica tudo marcado Fica vermelho Fica com espinha Ai eu fico com cara de adolescente Um terror viu Mas enfim Não tem como fugir disso Porque se você é rapaz Tem como Você vai acabar tendo barba E você vai acabar ficando com pelo Pra tudo quanto é lugar do seu corpo E ai Ó A tendência É só piorar viu Então nem fica esperando Que vai melhorar Porque não vai Ai você vai ter que ter mais cuidado ainda E ó Toc 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 E E vai Enfim Como isso não dá pra mudar É só um desabafo Pra você saber Pra você que é rapaz Saber que você tem que se cuidar E pra você que é menina Saber entender o seu namorado Porque olha Tem que ter paciência Pra ficar cuidando Nossa senhora Tem que ter paciência Pra ficar cuidando disso o tempo todo E tem horas que a gente não tem paciência Pra fazer isso tudo mesmo Então Dá um crédito pro seu namorado Dá um crédito pro seu marido Dá um crédito pro seu homem Pô E Enfim E vai ser feliz né É isso Eu vou ficar por aqui Porque eu tô Com muito frio viu Ô cidade que não dá pra entender Sidney Ou é muito quente Ou é muito frio Mas enfim Eu fico por aqui Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Tchau Tchau